Olá, meus amores! Eu sou o Nath. Eu sou o Nath. Eu falei Nath? Eu falei Nath? Eu não sei. Enfim, estamos aqui grog de meio sono, porque gravamos vários reacties, uns 12 reacties pra postar pra vocês. Esse aqui é o último, que ela tá participando, mas se vocês quiserem mais, ela vai tá vindo e gravando mais comigo, tá? Eu venho mesmo, gravo mesmo. Pra vocês terem ideia de como a gente tá reagindo a esse horário. Uma hora, velho. Então, já vou deixar o meu like aqui. Áudio mais perturbadores e assustadores já gravados. De Jonathan Scriven. Não sei como é que fala. E aí, Lejo Oculta, tranquilo? Aqui é o Jonathan Scriven. E antes de começar o vídeo, gostaria de dar... React todos os dias aqui às 6 horas da noite. De segunda a sexta. Para uma de Koukuta pra vocês. Sei que nas redes sociais normais, vocês têm medo de compartilhar certos tipos de assuntos sobre terror, mistério ou etc. Mas se eu disser pra vocês que agora existe um aplicativo para o celular... E aí, Lejo Oculta, tranquilo? Aqui é o Jonathan Scriven. E você, com certeza, já tem medo. Véi, eu juro a você. Tipo, o meu óculos, ele tá batendo aqui do lado. Aqui desse lado. E tá... Como se tivesse passando algo branco aqui. Mas na verdade, eu acho que é uma sujeira que tá aqui, ó. Ai, menino. Você para e vem, pelo amor de Deus. Jesus, meu Deus. Ele deu algum som estranho que você já escutou, não? Barulhos em casa durante a noite quando você está sozinho. Alguém lhe chamar sem ninguém por perto. E é que, neste vídeo, irei lhes mostrar os áudios mais assustadores na internet. Você está preparado, Jonathan? Não, não. Olha, Eric. De novo essa cena. Nheca. O áudio, o áudio dele não tem música não, né? Foi esse, né? Porque o outro tinha, que eu até gritei. E parece que é esse. Se você assistiu ao filme O Exorcismo de Emily Rose, lançado em 2005, provavelmente deve ter levado alguns sustos. Mas vocês sabem o que é mais assustador nesta história? O áudio original do Exorcismo de Annie Alias Mitchell. A jovem católica que inspirou a história original do filme foi totalmente gravada. Cancela, cancela, cancela esse... Cancela. Meu Deus! Tá repreendido, tá repreendido. Tá repreendido, tá repreendido, tá repreendido, tá repreendido. Medroso, cancela, cancela esse season. Nossa, acabou. Reza a lenda de que quando a série de jogos Pokémon foi lançada pro Game Boy em 1996, a música tema da cidade de Lavender, o cemitério dos Pokémons, foi responsável pelo suicídio de diversas crianças. O caso repercutiu tanto, quando lançado no ocidente, a trilha sonora do jogo foi alterada. Mas aqui, tem um áudio original pra mostrar pra vocês. Ouçam com cuidado. Ué, Annie! M.C. Natalhão, vai! A série é de boa, mas aqui no primeiro... Já fizeram até funk com essa batida. Um dos primeiros registros da voz humana foi feito no ano de 1860 e perturba qualquer ouvinte sem dificuldades. Misto de canto e lamento, a voz repleta de ruídos e estranhas reverberações muda de direção a cada segundo, resultando em um som capaz de causar arrepios. Esperemos. O que é isso? Não sei, lá é alguém falando. Alguém cantando. Isso aqui aí, acho que tá rodando aí, tá saindo a todo o outro. Estou com si. Conhecida pelos ouvintes ocidentais como TheBuzer, a estação de rádio UVB-76 possui sinal que se repede em uma taxa aproximada de 25 tons por minuto, durante 24 horas por dia. Observada desde 1982, o sinal de alarme é eventualmente interrompido por uma transmissão de voz em russo, levantando teorias da conspiração ou mesmo resquícios de estratégias militares durante a Guerra Fria. O fenômeno de voz eletrônico FVR, eu já tenho vídeos aqui no canal, é a gravação de sons e vozes em fitas, cassete e outros dispositivos eletrônicos feitos por seres do além. Registros capturados eletronicamente, mas não de forma intencional. Ruídos, vozes e sons muitas vezes atribuídos a espíritos. Em janeiro de 2007, um grupo de caçadores de fantasmas da cidade de Nova York investigava um antigo hotel quando descobriram o material surpreendente. As vozes de um homem e uma mulher, que não estavam presentes durante a gravação, discutindo e se agredindo no mesmo ambiente. Porra. Aham, já vi isso não. Meu Deus, como é que ele sabe que eu vou brigar? Ah, deixa eu ver agora. Caraca! Arrequeou. Esse também existe em vários vídeos sobre ele no canal, e em 1997, a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos detectou um ruído misterioso no fundo do oceano, intitulado de Bloop. Um registro é uma captação de áudio de mais de 5 mil quilômetros abaixo da superfície, no fundo do mar, que seria de algo gigantesco. Seria talvez esse o monstro marinho? Tipo, é como se fosse um som de um bicho muito gigante embaixo da água de longa distância. A gente captura esse som debaixo dela Nesse registro assustador de uma chamada de emergência A amiga da americana que foi atacada por um chimpanzé de estimação Implorou para que a polícia ajudasse Sandra Herald, de 70 anos, afirmou que um macaco estava rasgando ao meio a vítima Sua amiga, Charla Nash, de 55 anos Com o chimpanzé gritando no chão, Sandra chorava ao telefone E com isso, Charla ficou com a face totalmente desfigurada pelo chimpanzé Olá Eric I need you to calm down a little bit, they're on the way Wait, hurry up, he's killing our daughters 241, Dr. England Road, the third thing someone has a gun is trying to kill somebody Hurry up They're on the way, but I need you to give you more information, who's still in this With guns Who has a gun? They'll bring a gun You're going to kill a chimp What's the problem there? Hurry up I need you to talk to me, I need you to calm down Why do you need somebody there? What? Please, God What is the problem? He's killing my friend Who's killing your friend? He's killing my companions He's dead He's dead Why, why are you saying that he's dead? He's dead, he ripped apart He ripped apart, what apart, her face? Everything Why? Well, you've got a question, right? And here another ansterisk inclination to the emergency A lady named Ruth Price She's telling her that there was a strange man trying to invade her house And here, the thing came to take on the connection Is something really disturbing I'm gonna cry, well I'm gonna cry, Eric I got trapped aprendi oi 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 é obviamente vingos pois ela é muito importante para nós se gostou do vídeo deixe seu like e se inscreva no canal para nos fazer aparecer nessa imensidão oculta do youtube e compartilhe o vídeo com seus amigos e nos siga em nossas redes sociais para sempre esse foi o vídeo cara fui bizarra horrível meu deus estou chorando aqui juro você o primeiro foi o pior o exorcismo eu prefiro nem dizer o nome Meu Deus, ó, velho, eu tô... Ah, não, cara, não esperava. Esse da mulher também, esse aqui, caralho. Sim, fiquei, eu fiquei, tá repreendido dos demais. Fica com isso na cabeça, poxa. O chimpanzé aqui também, acho que, caralho. Fica com isso na cabeça. O resto, sei lá, eu achei tão surpreendente. Agora, do exorcismo, do chimpanzé e dessa senhora, meu parceiro, me deixou sinceramente com medo, cara. Medo. Real. Vocês não me veem com medo assim, mas eu tô com medo. Mas, enfim, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa muito like. Ela tá tremendo aqui já. Ai, que ódio. E é isso aí, galera, tamo junto. Tamo junto, um forte abraço. Obrigadão a todo mundo que assistiu. Todos os vídeos que tava com a Natália, em breve. Natália. Volte. Vocês fizerem, né? Tem que falar. É, isso vai depender de vocês. É isso. A gente gravou 12 Reacts. Doze. Doze Reacts. Então, tem doze Reacts aqui no canal, contando com esse, com a participação dela, tá? Tá? Então, é isso aí. Forte abraço. Valeu, falou. Tchau. 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 Legendas por TIAGO ANDERSON